Então vamos começar mais um vídeo de atualização nesse friozinho, não, tava tão gostoso a cama né véi, mas bora lá, temos que trabalhar, trazer atualização pra vocês e inclusive hoje já saiu a confirmação da nova personagem aqui em Sunset Awakening, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen, e bora lá, então vamos lá, começando aqui pelos banners, acho essa novidade né, vai começar aí ela, eu não vou dar tiro antes das 10 horas né, porque já deu Zeke isso alguma vez, embora eu acho que se alguém tentar pode funcionar, mas eu vou esperar das 10 horas, tá, porque o evento da restituição já tá valendo aqui, é, continuando aqui nós temos o retorno das skins, tudo patchwing, essas skins aqui, ok, é, fui pego com surpresa, não esperava por isso, mas não tínhamos a skin da China aqui no global, cara, tem uns 2 anos que lançaram essa skin da China, e agora que nós estamos recebendo, agora eu fiquei confuso, eu acho que eu tenho essa skin da China, vou até confirmar agora, então a skin da China tá na medalha do lutador, então ainda tem mais 3 skins pra serem lançados, 4 né, temos a do Xion, a do Doku, do Contra, temos a do Hypnose né, do Mágico, e tem a da Artemis, que eu postei lá no Nemlives, que deve ser a próxima skin a chegar no servidor chinês, temos a inspecção do Santuário, que eu havia esquecido o que é, mas é aquela que a gente pega o tema, tá, vou falar mais, é, gacho né, pra ganhar bastante flores, o novo cosmo é o Tebas, né, que eu mostrei ontem pra vocês, os 3 cosmos pendentes lá do chinês, e também o Tebas é esse, o vermelho, tá faltando o azul e o amarelo ainda né, quem não ouviu o vídeo de Orteu Márcio dos 2 cosmos, e vazou de dimensão, né, acertei, é o que tem o boss aqui da dimensão, e esse evento aqui a gente tá aguardando aí do fim dele, pra ver se a gente vai receber alguma recompensa ou não, tão olhando aqui a skin da China, eu acho que eu tenho a skin da China, eu acho, não tenho certeza, quer ver, China, 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 onde está você, onde está a minha, e aqui, eu tenho a skin dela, velho, como assim essa skin, ela veio na medalha do lutador, veio a skin repetida, e obsoleto, né, sendo que com duas skins lá no chinês, enfim, enfim, então é isso, muitos jogadores já devem ter aí, medalha do lutador deve dar um downgrade nas compras esse mês também, né, parabéns pra GT, no seu gerenciamento, na loja estrela, hoje também vai atualizar, se não me engano, deixa eu confirmar aqui com vocês, G15, isso mesmo, vamos poder pegar um Chris, ó, a gente tava pedindo por isso mesmo, Poseidon White, e poderemos ver a próxima rotação também, a partir de meio-dia, é, falando aqui no mercado, eu não vi nenhum pacote aqui, de novidade e tal, mas pacote mais do mesmo, né, farol até hoje aqui também, outro detalhe, é, lembra, né, é, o pacote VIP, né, pacote VIP não, né, como é que é o mercado VIP, link na descrição, pra você conferir o site dos criadores de conteúdo, tá, da loja da GT, lá tem pacote diferente, alguns pacotes podem ser mais interessantes do que esses daqui, e vocês interessaram por algum lá, você vai poder me ajudar também, financeiramente, que a GT paga uma comissão pra gente, ao invés de pra Play Store e OS aí, que ela paga pra quem compra aqui, fechou? Então dá uma colada aí, pra dar uma conferida nos pacotes lá, se você ainda nunca viu, e é isso, aqui eu não vi nada de interessante não, além de, desse daqui é o único que vem um item diferenciado, que é a pedra da reencarnação, que nem tem um evento, inclusive, né? Isso tudo é item genericão, então vamos agora, ó, a medalha do lutador, tá, a China aqui, enfim, e vamos para a festa do castelo. Antes, não esqueça de deixar a cara moral, galera, like, inscrição, se possível compartilhar, ajudar aí o Ney a motivar ele sempre acordar, 7 da manhã, pra fazer o vídeo aí pra vocês mais rápido, Então vamos lá, invasão de dimensão, aprovação da caçada, né? Missões extras, vocês já estão ligados, nada demais. Invasão de dimensão, esse evento tá vindo uma vez cada dois meses, aproximadamente, tá? Vou fazer aqui com vocês, pra quem não sabe como é que funciona, né? Você vai desafiar, você vai aqui, ó, desafio do servidor, você pega, pega, que aqui é a recompensa do servidor, na medida que o servidor vai avançando, você vai resgatando recompensas aqui, ok? E aqui é o desafio pessoal, você vai aqui em pacote, você vai no Grax, entra aqui todos os dias, você vai pegar esse pacotinho Grax, e pega esse aqui também, ó, 6 gemas, e é o que você vai ter de graça também, com o resto é Pay to Win, ok? Então, deixa eu ver se eu já tenho aqui algum pacote, ó, eu não tenho, né? Ah, então não junta do mês passado, isso é muito roubado, hein? Eu tinha deixado, eu tinha deixado, enfim, ó, vamos lá, então do mês passado eu peguei recompensa nenhuma, ou retrasado, triste, você vai em pacote, comprou esses dois aqui, né? Se você for Pay to Win, você pode comprar os demais, você vai em barreira, você vai dar aquele meteoro, vezes 10 pra ser mais rápido, vamos de novo, zerei, só dá pra ir aqui, ó, não dá pra ir mais, você vai desafiar, você vai aqui ao desafio pessoal, já dá pra resgatar alguma recompensa aqui, ó, tá vendo, ó, peguei tudo de graça, tudo de graça, pra eu gastar na minha, na minha Sasha hoje, nos 40 diários, então, viu, a recompensa, você pegou um pouquinho de restituição da recompensa, você vai aqui em barreira de novo, meteoro, fica sobrando um, vamos desafiar de novo, vamos aqui, ó, resgatar a recompensa também, ó, pegamos mais aqui, então, acabou, acabou a festa, amanhã, em todos os demais dias, você volta aqui e pega o Grax, tá? O Grax é diário, mas esse daqui, o de 6 gemas, se não me engano, não vai ser mais diário, e você volta, você dá mais meteoro e fica assim eternamente, tá? E aí você vai resgatar, que não tem o rocha, né, o golem de rocha, eu recomendo pegar ele, você precisa juntar 100, então no primeiro dia eu já juntei 64, obviamente, hoje teve o bônus das 6 gemas, né, que eu troquei, então vai ser bem mais difícil você pegar os demais, então é isso, e pra você pegar, aqui são mais recompensas também, não tem como a gente visualizar, mas quando você compra uma recompensa daqui, você já libera a recompensa do segundo, do terceiro, eu nunca vi todos os pacotes completos, mas eu sei que algum aqui, o segundo, o terceiro, vem um volume de habilidade, já vi do Ayori Divina e tal, e é isso, tá? E se não, compra flores, buquê, flores e buquê, eu acho que é o mais interessante aqui, tem pioca também, aquela galera que gosta de refinar cosmo, né? Então é uma recompensa extra, é bem fácil de conseguir, como vocês puderam ver, né? Então temos o gato de flores, dando nenhuma recompensa a mais do que flores, eu gasto 15 mil diamantes pra conseguir um livro azul a mais, tá? Além dessas paradinhas aqui, né, de vontade estelar, então fica aí uma dica pra quem tem muitos diamantes sobrando, é um ótimo custo-benefício, aqui é o retorno de visuais, né, pra quem tem cupons e tal, tá ligado? Recrutamento de camaradas, vamos para a sua segunda semana, inclusive ontem eu mostrei três dicas no NemPlayRespondeHashtag33 de benefícios de conta camarada, quer dizer, isso mesmo, conta camarada. Se você não viu esse vídeo, dá uma colada lá, que tá bem interessante as dicas do conta camarada, além de outras 17 respostas lá de comentários, né? Então vamos lá, continuando aqui, peixe win, né, pra ganhar volume de habilidade novamente, é como eu não peguei as taxas na primeira semana, eu vou ganhar mais 5 gemas de economia, coisa que quem gastou tudo na primeira semana até pegar não vai ter também, além da restituição diária de 7 gemas, perdeu também mais uma restituição de 5 gemas aqui. Aqui também temos os volumes de habilidade, pra quem tiver interesse, é interessante. Ayakos, e ainda é o baú flopado, então flop demais. E temos isso aqui que é interessante pra quem não tem algum desses 5 personagens também. Ok? De resto aqui eu não vejo nada interessante. Ah, tem um livro azul também que é interessante pra quem tem muita gema. Treinamento da Sasha, então, eles resolveram o problema da Sasha, né, que eles estavam dando metade das recompensas, como se fosse livro azul, eles deveriam dobrar porque é livro verde. Então é isso, veio dois eventos de treinamento, como vocês podem ver aqui, pra você coletar as recompensas adicionais. Deixa eu até abrir minha conta secundária pra ver como é que vai tá, porque na minha conta secundária eu já fiz o evento, o treinamento, vamos ver se já vai dar pra resgatar automaticamente também. Então subida de reembolso, né, da medalha do lutador, invocação temática, também nada demais da restituição dela, zerou, né, na sua segunda semana, total gasto ou restituição de P2W, e missões extras aqui. Beleza? Então, bora lá! E como eu disse pra vocês, saiu a revelação do novo personagem, e sim, é a Pandora de Lost Canvas. Nossa, nunca suspeitarei que fosse ela, mas vamos ver um pouquinho da sua gameplay aqui. Então, o visual tá muito bonito, tá bem diferente da Pandora sentada e Pandora em pé que nós temos atualmente. Então, cara, pelo menos no quesito visual, a diferenciada dela tá top, embora pareça uma skin também, mas ela tá muito estilosa. Tá mais estilosa que as duas, eu diria. Então essa aí é a apresentação dela, né, de vocação, possivelmente. E agora nós temos aí a habilidade dela, talvez aqui é um ataque básico, ou alguma skill de ataque dela. E aquele deve ser um ataque básico. Esse daqui é a habilidade dela, ela faz uma invocação. Não dá pra saber que tipo de invocação é, se alguém que faleceu você consegue reviver, né, porque... não sei. Pode ser isso. aqui ela vai usar outro... ela ganha um shield, depois que cria um sumo, ou cria um revive, tá? Eu não sei se ela ganha um shield ali também. E ali seria uma espécie de buff, pela movimentação, parece que é uma espécie de buff, mas como é servidor de teste e tal, tem muitos efeitos ainda, que deve tá bugado. Ou então pode ser um debuff no inimigo também, mas como não tem inimigo ali, eu acho que pode ser mesmo um buff, uma coisa que ela vai fazer assim. Ou seja, ela deve ser uma suporte também. E acabou. E aí, o que vocês acharam da Comandante Pandora? Curtiram ela? Eu curti demais. Eu, assim, eu sou mais a Ekati, né, pra quem viu meu vídeo, pra quem não conhece a Ekati, tem um vídeo aí no canal, vou deixar nos cargos também. Eu queria muito que fosse a Ekati, pelo quesito de diferenciação de personagem mesmo, mas a Comandante Pandora, ela tá estilosa. Mas é aquela coisa, me lembro a skin de personagem, lembro a skin de Comandante Pandora, então, por isso que perde um pouquinho da minha graça, por isso que eu não gostaria de personagem repetido. Mas eu sei, que muitos vão ficar hypados, e eu sei também, que muitos também, acertaram, falaram que era Comandante Pandora, eu falei também, que ela tinha a possibilidade de ser Comandante Pandora. Verônica, que todo mundo achou que seria Verônica, por causa da voz masculina, não é a Verônica, por causa que as pistas, né, estavam certas mesmo, era uma personagem feminina, e ela possuía sua arma, então, é isso, só a voz mesmo, que tava dando bait na gente. Então, pra quem quiser saber mais, sobre a Ekati, né, que algum dia pode ser lançada, inclusive, agora eu suspeito que ela possa ser uma XSS, também, pra entrar naquela lista de XSS, vou deixar nos cargos, também, como o Nem Play Responde 33, que eu falo sobre, as utilidades aí, a mais da conta camarada, além do evento do, recrutamento de camarada, fechou? E temos também, mais um evento, né, retornando pra gente, o Expecção do Santuário, clicando na setinha aqui pra baixo, você vai em, Expecção do Santuário, eu vou deixar nos cargos, o vídeo, do Expecção do Santuário, que é este vídeo aqui, melhor farm, de Expecção do Santuário, e tudo mais, que vocês devem saber, né, pra conseguir a recompensa, ó, hoje, a partir de umas duas da tarde, você já vai conseguir fazer, Expecção do Santuário, e pegar o tema, conseguir com ele, com umas seis, sete horas, de servidor aberto, já foi suficiente, para eu pegar o tema, o tema ainda, não entrou na pool, né, então, também acho que não vale, pegar a cópia dele, porque até mesmo, né, ninguém sabe pra que, que ele é útil, até hoje no game, e é isso, então vou pegar a diamante aqui, ou lá eu falo, sobre o que é mais interessante, pegar no outro vídeo, para não prolongar demais, esse vídeo também, ok, e é isso, lembrando que, esse evento, ele, possivelmente, vai acabar ainda, hoje, né, de noite, ele dura normalmente, um dia, somente na quarta-feira, então, para você ficar ligado, otimizar suas recompensas, ver o vídeo lá, que eu postei sobre dicas, de como maximizar, as recompensas aqui, para você não ficar perdido, e não perder as recompensas, aparentemente, esse aqui, vai ser mais um evento, mensal, e não junta, tá, as moedinhas do mês passado, eu deixei aqui, umas 50, 100 moedinhas, e eu já estou com zero, então, realmente, não junta, hip total, então, como aqui, está atualizando ainda, na conta secundária, eu vou deixar os comentários fixados, né, o que aconteceu aí, no treinamento, beleza, o que que é, o que que vai rolar lá, se vai, já para resgatar, tudo de boa, na conta secundária, ok, então é isso, eu vou ficando por aqui, espero muito, que vocês tenham gostado aí, do vídeo, não esqueça, de comentar, o que que você acha, que a Comandante Pandora, TLC, vai fazer ali, com seus skills, se faz sentido, alguma coisa que eu disse, sobre ela, se não, comenta aí suas teorias, e agora, aguardar, alguma gameplay dela, no servidor de teste, valeu, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho